Começa a janela de transferência e começam as bizarrices, né? Uns rumores que não fazem nenhum sentido e mesmo assim aparecem nas redes sociais. Você, por exemplo, já imaginou o Messi jogando, sei lá, no Vasco? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e esses foram os rumores mais estranhos e improváveis que eu recebi nesse ano de 2021. O ano foi mais movimentado do que o normal, né? Com o contrato de Messi chegando ao fim e o CR7, uma situação não tão boa na Juventus, os dois foram os principais alvos das fake news do mercado da bola. Algumas sem sentido, outras com. Vamos ver quais foram as mais engraçadas do ano, né? Começar com o Cristiano Ronaldo querendo jogar a Major League Soccer e ser um ator em Hollywood. Cara, esse rumor é uma obra-prima pelos detalhes que dão asas à nossa imaginação. Eu até entendo que o Cristiano Ronaldo tá com problema na Juventus, principalmente porque quer ser mais competitivo, algo que a velha senhora não foi na última temporada. Agora, se o grande problema de continuar no clube foi a chance de não jogar a Champions, por que ele iria pra Major League Soccer, que é uma liga B no cenário internacional, né? E aqui tá a explicação. Cristiano Ronaldo quer ser ator de Hollywood. Nas notícias ainda se fala que ele tá treinando orduamente seu inglês e que iria começar aulas de teatro, apoiado, lógico, pela sua esposa, Georgina Rodrigues. Esse eu nem preciso falar que não faz sentido, né? Só que você já imaginou o robozão metendo o louco em Hollywood? Será que ele ia fazer que tipo de filme? Será que a gente pode contar com a aparição dele em Velozes e Furiosos 12? Vamos ver, né? Vamos pra alguns rumores um pouco mais sérios, que não deixam de ser bizarro da mesma maneira. Ultimamente tem se falado a possibilidade de Robert Lewandowski deixar o Bayern de Munique. Isso por si só já é muito improvável. O Leva é um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. O time dele é muito competitivo e ele não tem problemas no vestiário. Mas beleza, vai que ele sonha em jogar em algum clube especificamente, né? Pode acontecer, se até o robozão saiu do Real Madrid, por que que não pode buscar um novo desafio? Aí que tá o grande detalhe. Lewandowski sairia do Bayern de Munique pra jogar no Tottenham. Ele seria o grande substituto de Harry Kane nos Spurs. Foi isso que divulgou a Sky Sports há dois meses atrás. Imagina você, Lewandowski, titular de um dos times mais coletivos da Europa, competitivo ao extremo, com quem foi campeão da Bundesliga o quê? Sete vezes? Brigando por Champions? Larga tudo isso pra trás, por opção própria, pra jogar no Tottenham. E um dia você tem Kimmich te passando a bola e no outro Dele Alli. Cara, só se o Polonete estiver maluco, né? Ainda seguindo essa linha, vamos pra algo envolvendo um argentino, Lionel Messi na Liga MX. Falaram discussões sobre uma possível fusão entre a Liga Mexicana e a Major League Soccer. A ideia seria a criação de uma competição forte que seria capaz de atrair grandes nomes do futebol. Nisso, Miquel Arriola, presidente da Liga Mexicana, comentou a possibilidade de, ao fim de suas carreiras, Messi e Cristiano Ronaldo jogarem nessa Super Liga Norte-Americana. Bem, você imagina o que aconteceu, né? Com a situação de Messi indefinida dentro do Barcelona, rumores que o futebol mexicano seria se do destino começaram a crescer. Não que alguém tenha acreditado, mas o fato é que existiram realmente esses rumores. Foi inclusive dado por alguns portais que Ronaldinho Gaúcho estaria mediando as negociações. Cara, eu nem preciso me aprofundar, né? O fato é que existe a possibilidade que Messi termine sua carreira na Major League Soccer. Principalmente pelo interesse dos clubes norte-americanos em divulgar o campeonato local. Só que, como estamos vendo, vai demorar um pouco ainda para isso acontecer, né? Agora uma boa que foi muito falada no começo desse ano. Neymar no Barcelona, de novo, em pleno 2021. Na verdade, foi mais do que isso. Mas vamos por partes. Quando Laporta assumiu o clube em março desse ano, todo mundo sabia que o Barça estava com graves problemas financeiros. Até antes, no fim do período Bartomeu, já se conhecia a situação do clube catalão, que passava por grandes problemas, tanto por causa da pandemia, como pela péssima administração dos últimos anos. Aí, antes da renovação do Neymar se tornar oficial mesmo, que aconteceu agora, em maio, no mês passado, o jornal espanhol Mundo Deportivo, considerado um dos principais da Cataluña, cravou um negócio entre PSG e Barcelona, dizendo que a volta do brasileiro para a Espanha estaria bem próxima. Assim, o Barça quebrado vai contratar o Neymar? Até aí já seria absurdo, mas vamos que é mais absurdo na notícia? Não seria uma compra. Seria uma troca. Ah, então tudo bem. Não, cara. Seria uma troca, pau a pau, por Osmani Dembélé. Imagina o quão afundado em drogas ilícitas o presidente do PSG precisaria estar para trocar Neymar por Dembélé. Mas nem se o Neymar tivesse 35 anos de idade. E, por incrível que pareça, o próprio Neymar precisou desmentir a história, falando que não tinha pretensão de deixar o clube, já que estava acertando a renovação que, como vocês sabem, ocorreu no fim do mês passado. Bora fechar essa lista com uma notícia mais nova, fresquinha. Cristiano Ronaldo no Barcelona. Essa notícia circulou forte nos últimos dias, tanto pela situação ainda incerta de Cristiano Ronaldo na Juve, como por causa de uma declaração de rolar a porta, que teria um sonho em levar o português para atuar ao lado de Lionel Messi. O jornal espanhol ASS ainda reforçou a especulação, dizendo que a diretoria Balgrana pretendia oferecer Felipe Coutinho e Sérgio Roberto no negócio. E assim conseguir formar essa dupla dos sonhos, né? Lembrando que Cristiano Ronaldo hoje tem o segundo maior rendimento do futebol mundial, algo que iria totalmente contra a situação que viu o Barcelona, né? Desesperado para aliviar a folha salarial. E aí você também coloca a improbabilidade do português atuar no Barcelona, principalmente pela identificação dele com o Real Madrid. Cara, esse rumor não tem fundamento nenhum. Mas assim, é algo que a gente gostaria de ver, né? Eu gostaria de ver. Você também. Deixa aquele like se você queria ver Cristiano Ronaldo e ET jogando lado a lado. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. De todos os rumores do vídeo que eu falei até aqui, qual você gostaria que fosse verdade? Qual os rumores recentes que mereciam estar nessa lista e eu não coloquei? Escreve aí embaixo para a gente. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal, porque estamos cada vez com mais conteúdo, você não pode perder. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho